A Guerreira Na vida, há lições que nunca mais esquecemos. Não foi por falta de aviso, não é, Jéssica? Mas a tenente, Érica, parece que não aprendeu. Você tem alguma suspeita de que possa ter adulterado essa ração? Theo e Morena já sonham com um casamento. Passa aí para voltar, a gente tem que ter a guarda oficial. E não há nada que os faça mudar de ideias. Só quero ver se esse casamento sai mesmo. A Guerreira. Esta noite, na SIC.